Olá, meus elicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu quero falar sobre uma mulher que descobriu a traição do namorado através do reflexo dos óculos dele. Ficou curioso para saber como vai ser esse vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Essa é uma matéria que eu li no UOL, achei bastante interessante a gente trazer aqui para o debate. Tem muita gente que trai, não mal cara de pau ainda manda selfies, né, tipo, para falar Oi amor, eu estou aqui, daqui a pouco eu estou em casa e esse cara se ferrou grandão porque ele estava de óculos e os óculos dele tinham reflexo e aí a namorada viu as pernas da amante através do reflexo dos óculos dele. Quando isso acontece, já era, perdeu o playboy, né, porque uma pessoa minimamente aí com sua autoestima no lugar, ela não vai ficar com o sujeito que fala que está em tal lugar, mas está em outro, acaba perdendo um elemento básico de qualquer relacionamento que é a confiança, né, e quando isso se perde fica muito difícil prosseguir. Eu já vi outras matérias sobre esse assunto, né, a mulher tirando selfie e tinha uma bota de homem, ela estava tipo num quarto e aí foi também descoberta a traição. O que eu acho mais interessante é que essas pessoas, elas estão traindo, param ali um momentinho da traição delas e manda uma selfie, uma fotinho pros seus respectivos namorados, esposos, etc. É de péssimo tom, né, porque a pessoa tá desrespeitando de inúmeras formas, né, o seu cônjuge. Gente, isso é totalmente descabido, não tem explicação pra traição. Se você está insatisfeito com o seu relacionamento, se você está tendo desejos por uma outra pessoa, é necessário você parar e refletir. Isso, obviamente, estou falando em relacionamentos monogâmicos, onde você deveria ser fiel ao parceiro. A questão é que muitas dessas pessoas não gostam de ter relacionamentos aí de poliamor, relacionamento aberto, porque só elas se acham no direito de trair o parceiro. Elas não querem dividir o parceiro delas, né, com outras pessoas, mas elas mesmas são inescrupulosas ao ponto de mentir, de trair na cara dura. Ou seja, quer ficar num relacionamento monogâmico, né, só da parte do outro, mas delas mesmo é poliamor total, sendo que o outro nem sabe, muitas vezes, que tá sendo traído. Só que existem algumas coisas que a vida dá um jeito de te mostrar. Só não vê quem não quer ver, né, quem quer aí vendar os olhos. Porque tem muita mulher também que faz a Kátia cega, porque não quer perder aquele boy lixo, né, por inúmeros motivos, e aí cada um tem o seu, mas a pessoa faz a Kátia cega e vai passando pano pra traição até onde vai. É complicado porque quando você tá num relacionamento assim, onde o outro não te respeita, te trai, o relacionamento ele não é genuíno, né, ele não tem uma essência bacana de troca, de respeito, né. É complicado. É complicado, muito complicado, mas nesse caso eu fiquei feliz que ela conseguiu descobrir através desse pequeno detalhe aí, com certeza ela deu um zoom ali no óculos do cara. Mulher é meio CSI, né, nós somos muito detetives. Não minta para uma mulher, porque certamente ela vai descobrir. E vocês de casa, o que você achou dessa história? Me conte aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de dar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Me siga lá nas redes sociais. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.